Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é Aí, fala sério!